Música Saúde frágil de bebê prematuro não justifica reduzir indenização por infecção hospitalar que deixou sequelas, decide quarta turma do Superior Tribunal de Justiça Por unanimidade, o colegiado concluiu que o fato de um bebê ter nascido prematuro e com baixo peso não poderia ter sido considerado como um fator pré-existente para diminuir o valor de indenização em decorrência de infecção hospitalar que deixou a criança com sequelas permanentes O bebê e seu irmão gêmeo ficaram internados em UTI neonatal por terem nascido prematuros e com menos de 1,5 kg No local, uma das crianças contraiu infecção hospitalar e em razão disso, teve lesão cerebral e sofreu outros danos permanentes Em primeiro grau, o juiz fixou danos morais em 100 mil reais para a criança e 50 mil para a mãe O valor total foi elevado para 270 mil pelo tribunal em segunda instância Mas a corte reduziu a verba indenizatória em 50% No STJ, o ministro Marco Busi destacou que o tribunal de origem, apesar de reconhecer a falha na prestação de serviço pelo hospital adotou a teoria da equivalência dos antecedentes para concluir que a prematuridade e o baixo peso do bebê foram predominantes para sequelas causadas pela infecção hospitalar O ministro, o quadro de saúde do bebê era conhecido do hospital e por isso deveria ter sido objeto de maior zelo no cumprimento dos protocolos sanitários O que ocorreu, porém, foi uma série de infecções na UTI neonatal, ensejando inclusive a retirada dos bebês do local Desta forma, a quarta turma reformou parcialmente o acórdão de segundo grau afastando a existência de fatores pré-existentes e reestabeleceu indenização por danos morais de 180 mil para a criança e 90 mil para a mãe O hospital onde a criança ficou internada também deverá custear tratamento médico e pagar pensão vitalícia de um salário mínimo a partir dos 18 anos E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL